E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com Horizon Zero Dawn. E continuando aqui em Meridiana, eu vou pegar mais sidequests aqui. Eu fico enrolando com as sidequests, mas todo mundo faz isso, então eu também vou fazer. Aqui perto tem uma área corrompida nível 23, depois eu vou fazer ela. Aqui tem uma área bem extensa de bichos aqui também, para caçar e tudo mais. Eu vou pegar essas sidequests aqui e depois vou ver o que são esses ícones aqui, que eu já estou enrolando um tempinho. Aqui também tem um acampamento para liberar, depois eu vou passar ali perto para ver o que acontece. Deixa eu ver se tem mais algum carinha. Tem um pescoção aqui nessa região. Um local aqui, locais de caça. Lembrando que tem aquela missão que você tem que masterizar todos os locais de caça. Eu acho que alguns locais eu vou ter que refazer até o final do jogo, porque não deu. Não é fácil fazer esses locais de caça completamente. Certamente. Que isso, né? Bom, aqui tem uma espécie de clérigo aqui. Acho que foi o carinha que teve lá no vilarejo da montanha. Você é Nora? Eu sou o Naman desolado. Lamento que nos encontremos assim. Desse jeito? De luto. Você se agarra ao luto. Como um talismã. Espere, desculpe. Você não veio atrás de reparação? Alguém que morreu na arena solar? Ah, não. Eu sei dos ataques rubros, mas os carja não me devem nada. Entendi. Bem, seria útil uma forasteira com força de vontade. E eu ficaria lhe devendo muito, é claro. As pessoas querem honrar os amados que se foram, com suas próprias vozes. Sem rituais carja para uma pedra carja. Mas existem obstáculos. Enquanto Meridiana aguarda com apreensão os tumultos, estes trajes me impedem de agir. Ah, que tipo de obstáculos? O primeiro peregrino é Osseron, que quer visitar o Santuário dos Reis na estrada para a cidade. Ele está por lá, proibido de entrar por um clérigo do sol que não tolera hereges. Esta, o Taro, perdeu o companheiro na fronteira da joia, num lago onde os bokarras ficam. Um santuário foi erguido para afastar as máquinas. A eficácia dele deixa muito a desejar. E os Banuque iam fazer uma marca na escalada do sol, para os espíritos das máquinas, pelo que eu sei. Não é preciso chamá-las. Palquinos ficam lá, atraídos pelo brilho do ápice. Então, tirar as máquinas de dois santuários e tirar um clérigo de outro. Tudo que peça é sua caridade e que ouçam as histórias deles. Parece uma quest grandinha. Eu acho que aqui, talvez, não faça diferença esses diálogos aqui, não. Não. Rituais e prestes. Por que os clérigos concordaram com aquele massacre? Às vezes, os carjas se preocupam mais com a tradição. Bom. Vamos. Vai que se é bom. Se decepcionou com os clérigos do sol. E ainda assim quis ser um. Passei toda a minha vida admirando o tempo. A voz de meu irmão ecoando nas abóbadas. Nem ele pôde me convencer. E como tentou. Afinal. Ele disse Quando nos amavam, nossos trajes tinham cinábrio. Agora tem manchas de sangue. Como assim? Os trajes foram entregues a nós. A maioria dos clérigos fugiu. Não queriam ser vistos por um novo sol. Então vestimos o pecado deles. Para mim, ao menos, eles pesam. Onde está seu irmão agora? Ele aguarda por mim no caminho do sol. Tomara. Ele foi contra os sacrifícios. Quando um clérigo questionava o rei sol. A punição era a pior possível. Também perdeu alguém amado. Lamento. Isso aqui você conhece um pouco mais da história. De meridiana dessa tribo aqui. Encontrei sua memória. Porque eles, parece que eles viviam sobre... O tom de um ditador aqui. Aqui, eu pego essa missão pela honra dos mortos. E... Deixa eu ver aqui. Pela honra dos mortos. Mas tá... Razoável. A outra missão que eu disse é essa arma pela... Pela... Pela ordem aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho dois negocinhos de... Já comprei aqui. Conserto. Olha, eu vou pegar... Essa aqui. Geralmente o bichinho fica todo estragado. Quando você topa com alguém. Então aqui tem três locais que eu posso ir. Eu vou aproveitar aqui. Passar nessa fogueira. Vou andando por aqui. É só seguir reto. É... É só seguir por aqui. Veio conferir o plano. Os Ulcer adoram explorar as ruínas dos antigos. Eles até moram em cima das casas que buscaram lá no norte. Lutamos contra os rebeldes. Caminho loucão é esse aqui, velho. Onde que sai aqui? Esse aqui, será? Ah, caramba. Nossa, bem difícil. Esse aqui. Mas talvez seja por aqui. Não é ainda, velho. Tem um elevador ali. É tipo um elevador. Mas eu não consigo usar isso aqui, não. Que doideira. O que fala que o caminho é pelo elevador mesmo. Mas eu não consigo pegar ele. Que estranho. Ah, tá. Tem uma alavanca aqui, ó. Só... Usar o trequinho aqui. Demorado. E aí? Nossa, chegou. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que vou ter que improvisar aqui pessoal, que a casa caiu, eu não tô vendo eles. Eu vou ter um pouquinho. Eu estou quase aqui. É bom estar livre da cidade, o bicho é pendurado, aqui vai ter uma flor, interessante. Você caça melhor do que eu. Vou pintar a marca enquanto o espírito dos falquinos perdura. Não foram os últimos que vieram. Sim, sempre haverá mais máquinas. Seus espíritos acham corpos enquanto nós limitamos-nos à memória. Por isso, devo deixar esta história. Um monumento para os nossos xamãs. A sabedoria que os Karja extirparam. O óleo de máquina na tinta vai preservá-la. Preservar a memória contra tudo o que nos foi tirado. Eu te agradeço, caçadora. Bom, agora tem que ir para os dois lugarzinhos lá. A questão é que eu já estou bem cagado aqui porque... Já me tiraram um bom sangue aqui. Vou achar meu cavalinho. De novo. Está ali. Vou pegar umas plantinhas ali. Um dos falquinos caíram aqui. Que isso, jovem. Calma. Que isso, jovem. Calma. Vou pegar as plantinhas aqui. Ele falou que tem bocarras no outro negócio lá. Está cheio de bichos. Tem água, tem bocarras. Estou só juntando um pouquinho de erva medicinal aqui para poder facilitar a fight lá pessoal. Porque dependendo do que tiver lá vai ser osso. Nunca se sabe quando posso precisar. Tem vários bocarras ali. Já estou vendo aqui. Os bocarras eles são fáceis e ao mesmo tempo eles são meio chatos de resolver. Aqui você pode resolver com isso montando armadilhas e atraindo eles. Tem um ali. Tem outro ali. Por enquanto estou vendo só dois. Mas como é água eles podem ficar. Eles podem ficar dentro da água. Tranquilamente. Eu vou fazer isso aqui só para eles tomarem um dano de fogo. Você pode usar dano explosivo. Eles vão causar a mesma coisa. Tem bastante armadilha aqui para eles. E aí como eles já tem aquela proteção lá. Por causa que eu cacei eles já bastante. Eles desenvolveram aquela proteção no cilindro de flama. Então eu já. Eu já faço isso aqui ó. E aí ele explode. Vai causar um dano. Roda acho que ele pulou aqui. Loucamente. Que isso. Eu não estou enxergando quase nada aqui já. Estou em cima do bicho. Que loucinha essa. Agora sai que ele vai explodir. Ele vai dar um item. Um item bom aqui. Um item caprichado. O problema é que eu tenho que lembrar de comprar. Itens de vida. Eu sempre venho enfrentar esses bichos sem vida nenhuma. Uma. Chanturi E aí ele vai vir pulando que nem loucão aqui. Eu acho que aqui agora já deu. Cheio de coisa ali. Pode ter mais aqui, não duvide. O que é aquilo ali? Já vai ali. Boa carne. Tem uma carninha. O peregrino tá lá do outro lado. Quando fugimos das nossas jaulas durante a liberação, passei por esta clareira. Continuei assim. Mas ela ficou aqui. Obrigada por tornar seguro que eu voltasse. Não quero apreciá-la, mas a segurança é provisória. Eu entendo. Eu fiz isso antes, sonhando acordada. Na poça, eu acho a pulseira de sementes que ela perdeu no dia. Sementes espalhadas, efêmeras, brotadas. Ela passou da minha memória para a da floresta. Eu lhe conto que fui eu que morri. E virei uma estranha na nossa terra. E ela é quem vive em cada plantação. Nas chuvas, na colheita e... Bom, resolvido aqui. Não sei, acho que meu bichinho morreu. Vou ter que ir lá pegar a outra aqui e ir andando a pé mesmo. Tá longe? Não tá tão longe assim não. 500 metros. Qualquer coisa eu dou uma aceleradinha aqui. O radar não tem nenhuma... Essa área aqui é cheia daqueles frangos doidão. Vou ter que dar uma volta aqui. Estava enchei desses negócios. Acho que vale a pena eu descer aqui. Pegar... Um transporte. Estou cheio de pedra aqui. Nem tem jeito de andar direito. Tem uns carinhas ali. Vem cá. Tem doce aqui na moita. Acho que a culpa não é sua. Corre, Pocotó. Eu tenho um caminho. Eu tenho que subir. Nossa. O caminho aqui tá me fazendo dar uma volta. Mas tudo bem. Será que dá pra atravessar aqui? Será que dá pra atravessar aqui? Eu acho que a partir daqui eu não consigo ir com o cavalinho a partir de determinado momento. Então eu quero pegar aquela quest daquele cara ali pra ver o que ela é. O ícone é diferente. E me negam por causa de boatos dos Banuque? Porque a partir daqui já não vai. Já foi ainda. Esse deve ser o santuário dos reis que eu não me descer. Não pode entrar. Aquele maracujá de gaveta e manto não vai deixar. Eu sou persuasiva. Mas o que um Osseron quer fazer em um santuário Karja? Me faz lembrar de alguém. Que partiu há dois anos. O que uma garota entende de perda? Bastante. Eu tinha um amante. Trabalhou em monumentos do maldito rei. Depois ganhou um espetáculo na arena solar como um extra. Os Karja me deram seus ossos podres. Mas... De que me servem? Eles não vão construir. Não vão me fazer sorrir. E ver uma estátua do rei sol louco, vai? Preciso ver o trabalho dele. As marcas que ele fez. As barras de metal que martelou. Essa é a alma dele. Mas aquele clérigo velho não me deixa chegar perto. Verei o que posso fazer. Seria só dar um headshot nesse cabeça de tabu aqui. Vá embora, criança. O Jahami, obediente, quer ficar sozinho em seu retiro. Se quer ficar a sós, vá pra outro canto. O povo vem para orar. Você diz maculá-lo. Mais uma vez, degradação do que já foi puro. Sério, nossa tribo perdeu a luz. O nosso rei é falso, nosso templo corrupto e os soldados fracos. O sol corre pelo céu de tanta vergonha. Então, não era o desejo do sol que Avad subisse ao trono? O garoto desonrou o pai. Desonrou todos. Mataram o rei sol. Que sombra, que crepúsculo ele jogou sobre nós. E quantos o rei sol louco teria exterminado se Avad não o tivesse detido? O sol exigiu sangue. Não havia escolha, além de obedecer. Aqui ele vai tentar me convencer do negócio e eu não vou precisar fazer isso. Eu não posso proibir que outros venham. Eu estou aqui pela vontade do sol. Bom, aqui agora vem o negócio. Você não tem autoridade aqui, a mudança já aconteceu, você é um covarde. Você não acredita no trono, no clero, no exército ou na cidade. Então, você não tem autoridade aqui. Eu tenho autoridade do sol. Então, peça ajuda a ele. Ninguém mais vai ouvir. Isso não vai ficar assim. É assim que vai ficar. Pasa fora. Mas nos sentiremos em casa. Vamos lá com o peregrino que está aqui fora. Cadê ele? Deixa eu ver, ele já entrou. Teletransportou lá pra dentro. Isso é a escultura. Comprei minha cama de um caso, e como eles, ela é mole demais. Ele fez o melhor trabalho que podia. E olha o que fizeram. Desfiguraram porque odiavam o que ele representava. Desfiguraram algo pelo qual escravos como ele morreram. Escravos que já se esqueceram. Desgraçados, limitados, todos. Se achassem que o sol nasce nessa ponte, pulariam atrás dele. Agradeço por honrar minha vontade. Tomara que encontre paz. Eu não saberia o que fazer com ela. Da mesma forma que os Karcha. Possivelmente, eu vou ter que voltar lá pra falar com o carinha lá. Em Meridiana. Deve estar longe, Pacas. Ele não vai me deixar entrar aqui também, não. Bob? Tá vendo? Não adianta. Aqui tem que ir correndo. Boa parte do jogo aqui, você tem que andar. Então você vai andar muito, o mapa é gigantesco. Isso aí não é um ponto negativo, é muito bom. Nossa, longeão. Eu acho que aqui em Meridiana ainda tem mais uma sidequest. Depois lá embaixo, fora, nos arredores aqui, tem outra sidequest. Eu não sei se eu faço essas aqui primeiro e depois faço aquela lá. Acho que eu vou fazer essas aqui primeiro. Tem uma lá que chama Arsenal Antigo. Também é interessante, pode ser feito. Todo mundo precisa de um pouco de cor na vida. Vem, vamos conversar. Tá longe, hein, Kofi. Ah, tá muito furo. Saudáveis aventureiros. Prefiro sem amigos nem família. Mas não sou rigoroso. Onde você foi parar? Então você voltou ao templo. Me convidaram a voltar. Os clérigos queriam escutar a minha opinião sobre a reconciliação com as outras tribos. Estão escutando. Ao menos começaram a escutar. Existe uma distância entre ouvir e agir. Pelo que fizemos? O que você fez. Eles precisavam. E... Acha que os ajudou? Você deu rumo a eles. Não dá pra saber como será a viagem. É o destino dos clérigos. Um traje vermelho lhe cairia bem. Em mim, não. Além disso, seu templo não aceita mulheres. Seria melhor se aceitássemos. Vá com a luz, amiga. E que o sol guie seu caminho. Obrigada, Anaman. Pra onde vou? Devo precisar de toda a luz que conseguir. Bom, é isso aí, pessoal. Eu ganhei aqui, mas deve ser só XP. Uma caixa recompensa padrão. E eu vou ficando por aqui. Aquele abraço pra vocês. E eu volto aí no próximo vídeo. Vou estar fazendo essa sidequest aqui. Depois vou fazendo essa aqui. E assim por diante. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto